É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Aí, é ele que tá aí porra, é o DJ K, tem que respeitar, o cara é brabo, tem jeito não Aí, DJ Teixeira mandando pra toda a menina Tô tomando, toma no, 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 toma no DJ K, DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Ela pegou coronavírus e a cura é uma só, pegou coronavírus e a cura é uma só Vai, senta no piro que você fica melhor Vai, vai, senta no piro que você fica melhor 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 A nova pegou coronavírus e o posto do CIS A nova pegou coronavírus e o posto do CIS Vou te dar um e senta no piro que você fica melhor Vou te dar um e senta no piro que você fica melhor Vou te dar um e senta no piro que você fica melhor Tô manu...